Foi exatamente o que o site diz. Qual foi a mentira mais cabeluda que você já leu a seu respeito, Larissa? Ah, e tem muitos absurdos aí, né? Inventaram que eu tava grávida, umas coisas absurdas assim. Mas, enfim, né? A gente passa por tudo isso, mas todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha, todo mundo sabe quem eu sou, sabe que é mentira. E a galera gosta às vezes de fazer umas piadinhas malvadas, assim. Mas o pessoal aí que gosta de fazer mentirinha no dia 1º de abril é gostoso, né?